Tenho as mãos de fé E a boca fria No peito ficou gravada esta memória Traspassa o tempo vulto do teu corpo Cada momento valeu pela sua história Cada palavra solta ou sussurrada Valeu por mil discursos de vitória Em amor assim antigo, assim saudável Desabavo de guitarra cantada Se o ontem regressasse de verdade Ela dava desta voz E a vida inteira A vida inteira A vida inteira Foram arroz que não digo nem comento Não há sombra que me guarda do teu sol Não há raiva que quebre esse cimento Nem o vento, nem os outros, nem o tempo Não há raiva que quebre esse cimento Nem os outros, nem a vida Nem o tempo Nem o vento, nem o vento, nem o vento, nem o vento Nem o vento, nem o vento, nem o vento, nem o vento, nem a merda Antigo, assim saudável Trinado De guitarra cantadeira Se o ontem Regressasse De verdade Eu dava Desta voz E a vida inteira E a vida inteira